Nós estamos aqui direto do Barro Vermelho, onde a gente tem uma reclamaçãozinha a fazer. A gente está aqui esperando essa criança e temos um pedido a fazer. A dona Marisa, a dona Ega está aqui representando essas crianças e elas vêm aqui fazer um pedido e pegar a nossa vida. Perfeito Rênalti A dona Marisa, a dona Marisa, a dona Marisa, a dona Marisa também, a dona Marisa também está vindo aqui, quadra, pesquisando como forma. E aqui, as crianças aqui jogando e realmente os pais hoje estão empolgados por falar, né dona Marisa? É mais um pedido mesmo, com a oração, como já foi falado, ele não tem nenhuma, ele faz de coração, não tinha nenhuma obrigação para a gente que está com a área, então eu acho que é mais uma vigor, mas hoje é muito importante, é muito importante, é muito importante, é muito importante, uma geração melhor para o nosso bairro, apesar de estar sendo repreendado nas mídias que estão gravando, mas aqui tem uma adolescente, uma criança que quer ter um futuro melhor, um pouco diferente, e eu acredito que as crianças aqui não tem, e eu conheço alguma coisa ali a geração, e eu conheço também ajuda a verdade pra ajudar a vocês, como é o esporte e lazer, Ele tinha que dar uma olhada, ele tinha que dar uma olhada, a quadra tá um pouco jogada assim, não tem reparo, tá contando a rede, tá contando o reparo é no gol, reparo no chão, aí eu acho que a gente pega uma era assim, esse fim já tá sentindo a gente, não é muita coisa não, mas a gente tá muito feliz. É verdade, a gente pega aí, né, nossas autoridades, que vêm dar uma pensãozinha aqui, nossas crianças, nossos jogos, nosso futuro de amanhã, tá bom? Direto pra ser parte do Gostaria, junto com o projeto de Ribella, o projeto de Tanabensa, o projeto de 300, com a matéria de Matheus, Santana, a gente fechando esse quadro aqui hoje. Dina, agradecer a todos vocês, compartilhe nossos amigos aí, você que tá aí no Facebook, no Instagram, é, próximo domingo estaremos lá na C4, falando sobre esse projeto aqui do professor Tazinho, e vamos levar pra aí pro professor, hein, vamos levar esse projeto aí pro professor, vamos falar aí dos nossos diretores, do professor Tazinho, que é um projeto aqui do Valverde maravilhoso, e vamos agregar essas crianças aí pra estar lá, e convidar os pais aqui também, pra ouvir o cara que tá no vivo aqui, e convidar os pais também, alinhando com o professor Tazinho, pra gente poder estar lá na emissão de Nova Iguaçu, pra eles poder participar do nosso programa, isso é importante, a gente fazer essa comunicação e enxergar os ouvidos da nossa autoridade. Obrigada.